O Guimarães Rosa tem um livro que pouquíssima gente hoje lê, chamado Grande Sertão Veredas. É uma obra que, no passado, e isso num passado muito passado, no aspecto literário brasileiro, conseguiu colocar uma história de amor que era impossível e possível ao mesmo tempo, e trabalhar o amor de forma universal com um assunto que tinha pelo menos dois tabus. Você tem um protagonista que, resumindo muito mal a história, vai para o cangaço e vira cangaceiro. E dentro desse grupo, conhece um amigo e ele se apaixonou pelos olhos verdes do amigo dele. Aí você já tem o primeiro tabu, que é o tabu da homossexualidade, tratado naquela época. Hoje é muito mais naturalidade, mas pense naquela época. E olha que coisa curiosa. Não era só o tabu do homem, porque ele de fato se apaixona, mas aí você tem um outro tabu. Ele é um cangaceiro, ele é um machão, é um valentão, e ele assume que ele está apaixonado por outro cara. E ele sofre, ele tem um sofrimento existencial, porque ele acha que ele não está certo no mundo. Porque ele está apaixonado por um cara. E você percebe esse sofrimento. Lógico que existem vários elementos míticos dentro da obra e tudo mais. E no fim da obra você descobre que o amor impossível era possível e tudo mais. E ele, falando sobre isso, ele não está trabalhando, ele escolheu falar sobre um homem que se apaixonava por outro, para que ele pudesse desafiar a sociedade e falar assim, eu posso falar sobre amor em um nível puro e universal, sem que os dois se toquem. Eles não chegam a se encostar no livro. Então, vamos lá.